Música Começando mais um Banho de Gourmet, uma ótima tarde para vocês meus amigos queridos de todo o nosso interior paulista. Tá, hoje chegando com uma receita deliciosa, super aromática, gostosa, saborosa, tá? Olha esse nome aí, olha o nome aí, Chef Gabriel Leite. Buenas tardes, Ohio, Ohio, comunidade japonesa que sempre nos assiste. Ó, hoje nós vamos ter uma torta de pêssego, só que uma torta de pêssego cheia de aromas, cheia de sabores diferentes que eu vou passar para ela e que você vai gostar bastante porque ela é uma receita extremamente simples, fácil e prática para você praticar aí na sua casa. Beleza, gente? Você já sabe que se você perder qualquer parte do nosso programa, é só você entrar no site www.youtube.com.br Chefe Gabriel Leite, tem também o nosso Twitter, que é o Band Gourmet, tem também o tvband.com.br, tem o nosso e-mail bandgourmet.com.br E tem o League Band 189760001, muitos canais para você entrar em contato com a gente, pedir a sua receita, conforme você vai pedindo, a gente vai te mandando. Vamos então para a receita? Vai lá, meu querido amigo cotonete, solta a franga aí, meu amigo, vai lá. Aê, garoto! Torta de pêssegos caramelizados, uma xícara de açúcar mascavo, uma xícara de vinho branco doce, quatro pêssegos, uma colher de essência de baunilha, uma colher de manteiga, raspa de laranja, hortelã para a massa, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de manteiga, um ovo, meia xícara de açúcar. Esse creme de leite aí é para o creme que vai por cima, que é meia xícara de creme de leite e uma gema. É, vamos começar, deixa eu pensar aqui, usar os meus ponteiros, vamos começar pela massa? Pela massa. Você vai fazer, ó, aê garoto, ó, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, gente, pega um pouquinho de farinha de trigo, Liane, mais ou menos aqui a receita que está aí passando na sua tela. Farinha de trigo Liane, especial, ótima para você utilizar para as suas receitas. Vamos ver como é que está essa manteiga aqui, se ela tiver, não, ela está num ponto que eu preciso. A manteiga para você fazer tortas, o interessante é que ela esteja com esse ponto aqui, ó, ó, você espreme e ela, o seu dedo vai sumindo. Ou seja, assim você vai conseguir modelar ela muito mais facilmente. Coloca um pouquinho de farinha de açúcar, açúcar, um pouquinho menos do que a gente tem de farinha. Coloque um ovo e a manteiga, a manteiga da vaquinha, essa mesma aí, ó, aqui. E agora a gente faz uma massa com isso aqui. Como que você faz? Mistura todos os ingredientes, forma simples, fácil e prática. Aí, dando ponto nela aqui. Aliás, se você quiser fazer essa massa com açúcar mascavo, você pode fazer que ela vai ficar muito joia. Enquanto eu vou misturando aqui, só para passar um toque, ó, vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Um pouquinho, tá? Só um teleco-teco de baunilha. Aliás, a baunilha é um dos elementos com maior aroma na natureza que a gente conhece. Deixa eu erguer o fogo aqui. Temperatura ultra, super, mega, master, blaster, quente. Tem que estar muito quente. Você sobe ele na temperatura máxima, pré-aquece, porque assim a sua massa vai ficar bem crocante e gostosa. Deixa eu mexer com a mão mesmo, porque senão nós não vamos chegar isso aqui no ponto nunca, ó. Mistura com a mão mesmo, até chegar no ponto de massa. Falar um pouquinho sobre a baunilha. Muito fácil. A baunilha, ela, a fava de baunilha, que não tem nada a ver com essa essência aqui. A fava é muito mais aromática, muito mais gostosa, mas também muito mais cara. Hoje uma fava, para você ter uma ideia, está em torno de 18 a 20 reais. Uma fava. Uma fava dá para você passar o gosto para pelo menos aí um quilo de açúcar. É um elemento bem caro. Em compensação, a fava tem um sabor muito melhor do que essa aqui. E a fava, ela demora, em média, 18 meses para ficar pronta. Até ela secar. Só que é uma delícia, né? Então, se você tiver a oportunidade de experimentar fava de baunilha, sinta-se à vontade, porque fica muito joia. Deixa eu mostrar a textura da massa aqui para vocês, ó. Ela fica uma textura bem macia. Essa aqui é a massa... Essa é uma massa sablé. Sablé, né? Porque eu estou utilizando o açúcar refinado. Quando você utiliza o açúcar refinado, ele fica como se fosse uma areinha nessa massa. E isso vai deixar ela com esse nome sablé, que vem do francês, que significa areia ou areiada. Mas é uma delícia, porque ela fica bem crocante. Coloca a sua massa aqui no seu refratário, ou então na sua forminha. Quanto menos você for mexendo na massa, melhor. Vai passando a mão na farinha de trigo aqui e vai colocando. Quanto mais fininho você colocar essa sua massa, melhor. Eu vou colocar a massa aqui. Aqui nós vamos para o intervalo e no próximo bloco eu vou fazer o recheio dessa torta deliciosa. Vai lá, vai para o intervalo aí, meu querido. De volta com o banho de gourmet, gente. Olha aqui como está a torta, bem colocadinha, bem bonitona. Agora, ó, você vem para o forno, temperatura ultra super mega master blaster quente. Para ela ficar bem crocante, bem gostosa, por uns 5 minutinhos, tá? Rapidinho, só para ela dar uma tostadinha. Vem aqui, porque agora é a hora do recheio. Você vai esquentar a sua panela. Nessa panelinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de açúcar mascavo para derreter. Para ela caramelizar, né? Tem que ser com açúcar mascavo, para ficar com gostinho. O açúcar mascavo, ele tem um gosto mais forte, mais profundo. Eu prefiro o açúcar mascavo para utilizar em receitas aromáticas, porque eu acho que ele dá um gosto a mais. Coloca, então, o açúcar mascavo aqui. Deixa ele começar a derreter. Enquanto ele vai começando a derreter aqui, eu vou fatiar alguns pêssegos em calda liane. Você pode tanto fatiar os pêssegos em calda, quanto você pode utilizar também para essa receita, o pêssego fruta mesmo, aquele pêssego bacana. É que agora não é época de pêssego, né? Mas quando você tiver época, pode utilizar que ele fica bem jóia, ó. O pêssego me dá até água na boca, porque o pêssego é muito bom, ó. Fatiou aqui uns pedacinhos. Enquanto isso, o nosso açúcar vai derretendo. Enquanto o açúcar vai derretendo e eu fatiando esses pêssegos aqui, vamos dar uma olhada nos curiosidades que nós temos para essa semana. Roda aí, ô cotonete. Vai lá, meu querido. Você sabia que os astronautas de hoje têm direito a refeições criadas por célebres chefes de cozinha? É isso mesmo. No começo das explorações espaciais, a comida dos astronautas era espremida a partir de um tubo parecido com creme dental. Não devia ser muito gostosa, não, né? A comida espacial precisa ser embalada cuidadosamente a modo que não flutue em ambientes de baixa gravidade. A missão da Skylab, lançada em 1973, oferecia ainda mais conforto caseiro. Uma grande sala de jantar e uma mesa permitiam que os astronautas se sentassem para comer. Em um ambiente de gravidade zero, o aroma da comida não chega corretamente ao nariz. E como o cheiro é parte essencial do sabor, os astronautas perdem muito o gosto dos alimentos. O ônibus espacial carrega cerca de 1,7 kg de alimentos por pessoa por dia, sendo que 450 gramas correspondem ao peso da embalagem por astronauta. Os astronautas recebem três refeições ao dia, além de pequenos lanches nos intervalos. A comida no espaço precisa ser projetada e embalada para evitar a deterioração. Como o ônibus espacial não dispõe de um refrigerador, os alimentos precisam se manter frescos em temperatura ambiente. E olha só que interessante. Para resolver o problema da alimentação dos astronautas em viagens espaciais longas, como as daqui até Marte, a ANASA planeja cultivar frutas e legumes em fazendas espaciais. Estufas com controle de temperatura, iluminação artificial e um sistema hidropônico, que usa nutrientes ao invés de terra. Aí a dica bacana para você que um dia quer viajar pelo cosmos. Tá aí gente, aprendeu mais um pouquinho sobre gastronomia. Ó, derretiu o açúcar mascavo, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ele vai derreter, ele vai ficar com essa textura mais fibrosa do que se fosse com açúcar branco. Gabriel, eu posso fazer com açúcar branco? Se você não tiver, faça, mas eu acho que o açúcar mascavo, ele é muito mais saboroso, muito mais rico, além de ser muito mais nutritivo. Coloca os pedaços, bem rechichudos de pêssego, pêssego em calda liane, que eu vou utilizar aqui. E, tá aí, você vai fazer o seguinte. Pega aqui, mistura bem todos aqui, deu aquela caramelizada neles, ó. Pra eles ficarem bem gostosos, eu vou jogar um pouco de suco de laranja, suco mais ou menos de uma laranja. Vou colocar um pouquinho de vinho branco, aqui. Um pouquinho de vinho branco. E um pouquinho de hortelã. Essas hortelãs que vão... Nossa, tá caindo tudo aqui. Epa! Essas hortelãs aqui que vão passar mais um sabor e mais um perfume pra essa receita tão rica e gostosa, ó. Alguns pedacinhos de hortelã. Beleza? Pra deixar esse molho um pouco mais rico, um pouco mais legal, eu vou colocar uma colherzinha de manteiga. Só uma colherzinha, meia colherzinha, ó. Só um pouquinho. É só pra esse molho ficar mais rico. Aliás, se você quiser aí na sua casa, utilizar só esse pêssego, dessa forma, como ele se encontra aqui. Com esse pouquinho de vinho, com açúcar mascavo derretido, ele caramelizado levemente. Ele vai ficar com um gosto bem mais apurado, bem mais gostoso do que simplesmente aquela fruta em calda. Vai ficar muito mais rico, muito mais gostoso. Então se você puder, pega a sua fruta em calda e faz dessa forma que o resultado vai ser muito superior. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a minha torta aqui. A torta já tá no ponto. Olha aí, ó. Cinco minutinhos. E ela já chega a estar pré-assada aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Pré-assadinha, bonitinha. Agora, é só você fazer o seguinte, ó. Como ela ainda tá com a parte de baixo meio mole, você aperta ela aqui, pra que ela abra mais espaço, pra caber mais recheio, né? Todo mundo gosta de recheio, ninguém... Todo mundo pede tum-tum e nada de chuachá. Ninguém gosta de líquido e só de massa. Peguei aqui uma gema, um pouco de creme de leite, meia xícara de creme de leite. Gabriel, pode ser o de caixinha? Pode ser o de caixinha. Não tem problema se for o de caixinha, porque aqui, na verdade, o que ele vai fazer, esse chama-se o creme liasson. É aquele creminho. É um creme que você, depois que você coloca os ingredientes dentro da torta, eles ficam todos unidos. Creme em francês, creme liasson. Pegou aqui o nosso pêssego caramelizado. Pode ser quase um pêssego melba aqui, se você quiser chamar assim, de forma chique. Pegou esse caldinho aqui, ó. Você despeja no creme de leite. Aí, só uma parte, tá? Não despeja muito, não. Senão ele acaba ficando muito líquido e acaba não ficando tão legal. Misturou bem. Aí, a gente pega aqui os pedaços de pêssego. Não pode cozinhar muito, senão esse pêssego vai ficar muito mole. Então, ó, só uma cozinhadinha, uma leve cozida. Coloca os pedaços de pêssego aqui. Ó. Aí, vai de você, né? De você ir arrumando eles bem arrumadinhos, pra você fazer com carinho, pras pessoas que você gosta. Ops, esse aqui escapou. Vamos lá. Fazer ele bem arrumadinho pras pessoas que você gosta, pra impressionar as gatinhas e gatões da sua vida. Assim, ó. Colocou aqui os pedacinhos de pêssego. Agora, o que que nós temos... Por que que a minha massa não pode ficar cozida por inteira? Ela tem que ficar pré-cozida. Porque agora ela vai voltar pro forno, pra que esse creme, ele possa talhar com o ovo. E aí, ele vai juntar toda a fruta. Então, ó. Pegou o creme, coloca aqui por cima, espalho. Meu coração. Esse DJ Cotonete hoje tá apaixonado, hein? Eita, homem apaixonado. Vamos lá. Colocou aqui o creme e ação. Agora, não estou mais disposto a te dar meu mel. Procure novo, volta alguém. Eu erro tudo a música, né? Isso aqui vai pro forno. Por mais ou menos uns... Ai, tá quente. Eu sei que vocês estão torcendo pra eu derrubar. Mas eu vou devagar. Eu vou na calma. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui... Mais uns 15 minutos. 15 minutos pra que o creme e ação fique bem cozido e fique unido. Unindo, na verdade. Todos os pedaços de pêssego. Olha como essa torta de pêssego fica show. Aí, meus queridos. Gente boa de Prudente Região. Manda um tweet lá pra gente que a gente vai ficar bem feliz. Porque o programa acabou. E acabou também meus garfos aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, olha aqui. Temos um negócio. Tchau. Muito obrigado. Até amanhã. Temos um beijapô que vai de boca em boca por aí. Estuga todo o meu amor e quando enjoa põe o fim. Agora eu não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo com alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras, você vai seguir. Tua beijapô vai dar seu calor pra quem não te conhece.